Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Antônio Gomidi, do PT, foi citado por 22% dos eleitores. Márcio Correia, do PL, aparece com 15%. Erizânia Freitas, do União Brasil, 4%. Outros nomes somam 3%. Nulos e Brancos são 10%. Não sabem ou não responderam, 46%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Antônio Gomidi, do PT, lidera com 34%. Márcio Correia, do PL, aparece com 28%. Erizânia Freitas, do União Brasil, 13%. José de Lima, do PMB, 4%. Hélio da APAI, do PSDB, 2%. Nulos e Brancos somam 9%. Não sabem ou não responderam, são 10%.